Música Governo planeia ato sócio edifício, serviço e migração, Polícia Nacional Timor-Leste. Ida nemac edifício nebe governo e o Ministério do Interior planeia notar o orçamento ato sócio para o serviço e migração, Peneteli, tamba durante né, serviço e migração la ia edifício ato halau o serviço, Lor Loron. Há foi no encontro o primeiro-ministro Tarumatan Ruak e a residência Faroldili, segunda né, vice-ministro interior António Armindo Hatetan, governo decidiu sócio umane ato só edifício para o serviço e migração, tamba umane ia queda esse recinto Ministério União. Ninha localização né, ia queda um complexo, Ministério do Interior, e tebo siratene, publique, siratere, hambri, kele, enabá. Ida nemac a governo plano para ato sócio ou defo para itinia servisi e migração, portanto departement, servisi e migração né, serne edifício la ia, ser aguardang helamut servis amutu ke o Ministério do Interior, portanto, espasula la ia, nebe governo hanoin para ato táun o orçamento plano ana, e agora ia discusa ela, serne dezeno tomak, agora é o Ministério Obras Publique, para depois retang aproposang, makita foin, abang sepa kontra. E aí, adanya uma pribada, mas é também, ia no complexo laran, muito com o Ministério do Interior, do que itu babuka tan rai, estado se, halo atribuição barai, babuka fali, bah halo, construção, que é dan, né, ba, construção, de meio que standar diak, diak liu, tá haré, para itu usada dao, do que itu plano banjira, né, hantan tinan sanul, mas é danunca, ia edifício da propria, baia, serviço e migração. Também não é que a cara que ia imediato, imediatamente a cara que ia, para for dignifica, ba, itineras, funcionar a ser para o serviço hodiak, né, tem que, lalai, sona, conyê, ihon, tamba, saide, makita labela, halo. Muito obrigado. Por somente, ba, o Menebe, o governo planeia ato sosa, o desa edifício, ba, serviço e migração peniteli, o montante to contolo. Agustin da Costa, Zémen. Agustin da Costa,